É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Ribeirão Preto. Cidade rural, cidade urbana. Cidade que progride, cidade natural. Aqui vamos construir o futuro. Deixando o verde tomar conta da paisagem. Deixando a arte e a felicidade iluminarem o nosso desenvolvimento. Isso que vocês estão vendo é a água limpa, que vem do Aquífero Guarani. Segundo a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. É um desperdício que poderia ser evitado se a prefeitura tivesse o mínimo de respeito por esse tesouro, que passa aqui, bem debaixo de Ribeirão. E aqui é a zona leste de Ribeirão, a área de recarga do Aquífero Guarani. Aqui ainda sobrevivem alguns pontos da Mata Atlântica original. E Gandini tem planos concretos para essa área. Não é, Gandini? Tenho sim, Cláudia. Mas antes, vamos dar um jeito nesses vazamentos de água espalhados pela cidade toda. E tanta gente sem água na cidade. É muito desperdício desse tesouro que nós temos aqui debaixo da terra. E aqui na zona leste, vamos criar o Parque Ecológico do Aquífero Guarani. Ele vai seguir os moldes do Parque de Inhotim, em Minas Gerais, que já é famoso no mundo todo. Vamos espalhar obras de arte por todo o parque, áreas de lazer para crianças e adultos, além de espaços reservados para a prática de esportes ligados à natureza. Aliás, Gandini, Ribeirão bem que podia ter mais parques, mais áreas verdes destinadas ao turismo, ao lazer, não é? Sem dúvida, Ribeirão já é um polo de turismo ligado a feiras e negócios. Podemos oferecer mais áreas de lazer aos nossos visitantes e moradores. Por isso, vamos recuperar a Mata em torno dos nossos rios e córregos. Além disso, vou implantar de uma vez por todas o Parque Rubensione, que é um projeto antigo, onde até hoje a Prefeitura não fez nada. Vamos fazer o Parque da Pedreira da USP e também o Parque da Cidade da Criança. O povo quer uma atitude diferente Um novo olhar, um novo jeito de fazer O povo é aquele que governa com a gente E Ribeirão, uma nova atitude vai nascer Desde o início dos programas eleitorais, Gandini vem apresentando aqui na TV, no rádio e também na internet As propostas do Programa de Renovação da Cidade São propostas para saúde, educação, segurança, moradia, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo, lazer Mas tem muito mais Penso com muito carinho na cultura Vou duplicar o orçamento da área para atingir 2% em 4 anos Outras prioridades serão levar a Feira do Livro para os bairros Apoiar a virada cultural, incentivar os movimentos de cultura popular e criar o roteiro cultural da cidade E como sempre faz com todos os setores da cidade Gandini se reuniu com representantes da cultura de Ribeirão Para ouvir ideias e discutir propostas Eu acredito sim que o Gandini é preparado para criar esse ambiente cultural e criativo na cidade Porque tanto ele entende da cultura erudita quanto da cultura da periferia Então é uma pessoa que viveu os dois lados e por isso é capaz de fazer esse intercâmbio, essa troca Respeitando tanto a cultura do centro quanto a cultura dos bairros E eu tenho certeza que com o Gandini Prefeito a cultura da periferia será valorizada Com certeza será um grande gestor na área de cultura E a partir do momento que a gente tem um candidato que se dispõe a conversar A ouvir as propostas dos grupos culturais de Ribeirão Preto Eu acredito que realmente o Ribeirão Preto pode mudar culturalmente Há muito tempo o Ribeirão esperava por essa oportunidade Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil Como prefeito, chega para renovar Ribeirão E finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI Um homem com visão de futuro que vai governar para todos Gandini é a atitude em Ribeirão Ele vai renovar Ribeirão Vai mudar uma nova atitude, com certeza Eu voto no Gandini O Gandini está apoiando a cultura, é por isso que eu voto nele Ele não é um político, ele é uma pessoa que quer fazer o melhor para Ribeirão Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandini Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandini Nosso futuro a gente é que define Ribeirão Gandini, uma nova atitude em Ribeirão No dia 7 de outubro, vote Gandini Vote 13